Vamos rezar juntos? Senhor, eu me coloco na Tua presença e junto com o meu coração, eu apresento o coração de cada um dos meus irmãos que agora tem necessidade de acolher do Senhor uma direção para a sua vida. Orienta-nos, Senhor. Se Tu queres falar através de uma pessoa, mostra-nos qual é a pessoa e nos dá o entendimento da Tua vontade, da Tua direção. Senhor, eu abro mão da minha vontade, do meu querer e me disponho a ouvir o que o Senhor tem a me dizer, mesmo que não seja aquilo que eu espero. Mas uma coisa eu te peço, Senhor, vem nesta hora, orienta a minha vida, dá-me uma direção, apoiada na Tua Palavra, eu quero caminhar, porque a Tua Palavra é a fonte segura para associar a minha sede de céu, minha sede da Tua presença. Amém. 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 Amém.